Oi gente, eu sou a Virginia Barbosa, sou hairstyles de consultante aqui do Austin's Hair e hoje eu vou responder algumas dúvidas do pessoal aqui da equipe mesmo. Vamos lá? Oi Virginia, eu gostaria de saber de que forma a ansiedade e o estresse podem afetar o meu cabelo? Rê, essa pergunta é muito importante nesse período muito doido que a gente está vivendo, né? O nosso estado emocional afeta diretamente na saúde do nosso cabelo, do couro cabeludo e a gente pode apresentar sintomas como aumento de caspa, queda de cabelo, aumento de oleosidade. Em alguns casos a gente pode ter também a opécia, que ficam umas falhas de cabelo ao redor da nossa cabeça. Geralmente tem tratamento, quando é causado pelo estresse tem tratamento. A gente tem algumas matérias aqui no site que falam sobre isso. O importante é sempre procurar tratamento, procurar ajuda, não ficar desesperada, porque quando a causa é emocional a gente consegue tratar assim, tá bom? Oi Virginia, eu queria saber se você tem dicas pra dar mais volume na raiz do meu cabelo. Ele é bem liso e costuma ficar bem pesado. Oi Erin, adorei a pergunta. Muita gente me questiona isso. Aqui no site a gente também recebe muitas perguntas sobre o volume no cabelo. Eu acho que uma dica legal é adquirir produtos que ajudem o fio a ficar mais texturizado e, portanto, com a impressão de ser mais grosso e vai dar mais volume no seu cabelo. O produto legal pra usar é o shampoo seco. Ele é como um pozinho, né? Como um talco pro cabelo, mais ou menos assim, popularmente que a gente pode falar. E ele ajuda a criar volume. Então quando a gente espirra esse produto no nosso couro cabeludo e no fio, o fio acaba se separando um pouco um do outro e dando essa impressão de mais volume. Também vale desfiar a raiz. É um truque que a gente usa muito pra dar essa impressão de volume. Então desfiar toda a raiz aqui vai ficar maior, né? E aí, consequentemente, o comprimento do cabelo também vai ficar um pouco maior. Tem alguns shampoos também que são legais pra... Que ajudam na fibra capilar a deixar o fio um pouco mais grosso. Isso também é uma opção se o seu cabelo é muito fino. Mas se o cabelo é pouco, eu recomendo o shampoo seco e desfiar bem a raiz dos fios. E acho que a Monique tem uma aqui que pergunta também, né? Conta pra mim, Monique, qual que é a sua dúvida. Virginia, o que eu quero saber hoje é como eu posso fazer uma massagem capilar pra relaxar um pouco essa região do couro cabeludo. Oi, Monique. A gente tá precisando relaxar mesmo, né, gente? Que saudades de um spa, não é mesmo, gente? Você pode fazer esse seu day spa aí na sua casa e conferir aqui no site. A gente tem uma matéria bem legal explicando o passo a passo dessa massagem capilar. Próxima pergunta, na verdade, próximas duas perguntas. Porque a Carolina Maggi tem duas perguntas. Vamos ver qual que é a primeira. Minha primeira dúvida é como fazer o efeito do modelador de cachos durar mais tempo no cabelo. Bom, pra fazer o efeito do modelador de cachos durar por mais tempo, é legal sempre preparar o cabelo, preparar o fio e usar produtos que ajudem na fixação do cabelo. Sempre fazer o modelador, usar o modelador com o cabelo já seco, tá? Nunca faça com o cabelo molhado. E aí aplicar algum produto que seja protetor térmico e que ajude na fixação. A gente tem um produto bem legal, que é o spray Day Toe da TRECEME. Ele é um spray revitalizador. Então ele ajuda a dar uma renovadinha no fio, protege e ajuda na fixação também. Vamos ver qual que é a segunda dúvida da Carol. E pontas duplas? Como é que eu faço pra disfarçar as pontas duplas sem precisar cortar o cabelo? Carol, essa é uma pergunta campeã. Principalmente agora no período em casa. Muita gente tem dúvida de como disfarçar as pontas duplas sem cortá-las, né? O ideal é usar produtos pra selar os fios. A ponta dupla, quando ela abre, ela não fecha de volta. Então a gente tem que dar aquela cortadinha. Por isso que é bom sempre fazer a manutenção do fio. Mesmo se você quer manter o seu cabelo no comprimento longo, tem que dar uma paradinha sempre. Tirar uns dois ditinhos na ponta pra tirar essa ponta dupla. Mas como a gente tá nesse período em casa, pra não ter que cortar e ele de repente estragar o corte, pode usar algum produto pra selar. Vale creme de pentear, produtos que protejam de calor, né? Da prancha, chapinha, do modernador. E também do calor ou do frio, né? Enfim, produtos que protejam e selem os fios. Ah, Virginia, eu tenho uma pergunta também. Queria saber se você pode me ajudar. Minha dúvida é a seguinte. Queria saber como eu consigo identificar o meu tipo de cacho e qual o melhor produto pra usar neles. Obrigada, beijo. Dai, essa pergunta é muito boa. Muita gente questiona isso e muita gente tem dúvida. É um assunto relativamente novo, né? No Brasil a gente fala do tipo de cacho. E é super importante saber o tipo de cacho porque aí justamente você consegue encontrar o produto certo pro seu fio e deixar seu cabelo cada vez mais lindo. A gente tem aqui no site também uma matéria que tem uma tabelinha perfeita com todos os tipos de curvaturas. Desde o liso, do totalmente liso, até o mais curvado, que é o 4CD. É bom falar que nenhum cabelo é apenas um tipo de curvatura. Geralmente a gente tem algumas curvaturas no fio. A gente tem o cabelo um pouco liso e um pouco cacheado. Tem gente que tem uma parte da cabeça mais cacheada e a outra parte menos cacheada. Então é legal você encontrar o seu tipo de cacho onde ele mais se encontra, ali naquela tabela, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu amei responder todas essas perguntas. Se você tem alguma pergunta, envia aqui pra gente ou no Instagram ou aqui no YouTube mesmo. E eu vou adorar responder. Obrigada e até mais!